Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris, né? Como sempre, gostamos de trazer novidades para todos vocês, para o Moarama, para toda a região, para outros estados, né? E até mesmo outros países, né? Onde chegamos. E hoje nós estamos recebendo Felipe Masson. Masson, acho que é isso, né? Isso, Masson. Se não for isso, pois ele me corrige. Mas, tudo bem, ele é um profissional piercer, despigmentador, ele é aluno também de medicina, biomedicina. Nós vamos conversar com ele a respeito desse assunto, que muita gente gosta de um piercer, só que ele também tem uns piercers bem diferenciados. Vamos saber quem gosta mais de piercer? Os homens são as mulheres? Quem coloca mais, né? E quais os procedimentos que arrisam no seu consultório, porque ele realiza muitos procedimentos no seu consultório. O Felipe tem o seu consultório. Isso é muito bom. Aqui tem um monte de perguntas, mas já vamos começar a conversar com ele, né? Para não me alongar. Tudo bem contigo? Olá, Tamiris. Tudo bem com você? Desde já sou muito grato pela oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Mas nós que ficamos bem gratos mesmo em recebê-lo, porque trabalhar e falar de piercer e de pessoas também que já é do meio, que trabalhou no meio de comunicação como você, as coisas ficam bem melhores para ser conversado, não é? Na época bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Você está com vários piercings. Isso, eu tenho alguns. Já tive mais, mas hoje em dia eu tenho só alguns. Agora, eu já vou começar a fazer perguntas para ele aqui, porque é tudo curiosidade. Para você higienizar seu rosto, para você passar um creme, alguma coisa, você tem que tirar todos? Ou não precisa? Não, não. Não há necessidade. Você nunca tira, então? Eu tiro, assim, esporadicamente. Às vezes, assim, uma vez por semana. Para pôr um diferente, às vezes? Isso. Às vezes tem algum evento mais diferenciado, né? Ou às vezes chega reposições de peças, que daí eu também gosto de estar usando, né? Porque às vezes está na rua, no mercado, em algum local. Nossa, mas que joia linda! Tenho em estoque, tanto dessa, quanto outras mais bonitas também. Mas é muito raro eu ficar trocando mesmo. Mas é bem bacana. E é super tranquilo, assim, no dia a dia. A higiene é super tranquilo. E tem que fazer a higiene. Tem, tem. Não é porque é super... Pode correr o risco de uma inflamação, alguma coisa? Sim, pode correr o risco de uma inflamação, uma contaminação cruzada, né? Isso na fase de cicatrização. Desde que ele já esteja cicatrizado. E você pode remover sempre que quiser, para estar fazendo a limpeza. Agora você é um estudante de biomedicina. Isso. Você já faz isso por motivo, até mesmo por teu trabalho ou não? Também. Na verdade, meio que casou um pouco. Eu meio que cresci na parte laboratorial por conta da minha mãe, que ajudou também a tocar o laboratório da Unipar por 24 anos. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, eu meio que cresci em laboratório. E ela sempre falava, Felipe, entra para a área, você vai gostar. Aí eu entrei para a área, eu já tinha 24 anos, mas eu já desempenhava a atividade de piercing. E daí foi associando, sabe? Foi abrindo os caminhos e vários, né? Vários leques aí que a gente pode utilizar com a liberdade da própria biomedicina. Agrega muito no segmento. Não, eu acho que sim. Até você pode... Você vai passar isso para o teu paciente, para o teu cliente, os cuidados, os devidos cuidados, tudo. Porque você, como estudante da biomedicina, você já sabe que pode inflamar, que tem que desinfetar de vez em quando. É isso tudo. É, e assim, com mais conhecimento técnico, né? E afirmação e respaldo daquilo que nós estamos passando para todos os nossos clientes. E até aqueles que não são clientes, que têm muitas dúvidas, né? Por exemplo, às vezes... Ai, minha filha de 12 anos quer fazer o primeiro furinho. Como que faz? Então, antes a gente tira todas as dúvidas e fica mais respaldado também dentro da lei, conforme exige, né? Você falando assim, agora eu lembrei. Você coloca o primeiro brinquinho, tudo, nas bebezinhas? Coloco, aham. Nas bebezinhas? Normalmente, assim, eu opito e eu aconselho, por exemplo, aguardar, crescer, né? Um pouquinho e ter a vontade própria para fazer a perfuração. Porque, querendo ou não, é um trauminha ali que a gente gera, né? Mas com toda essa biotecnologia que nós temos em consultório hoje em dia, que é o que minimiza completamente a dor. Temos o laser cicatrizante também, que ele acelera o processo de cicatrização de um piercing, de um ferimento, de um procedimento pós-remoção de tatuagem, ou até mesmo micropigmentação. Então, nós temos as ferramentas aí que contribuem para que o procedimento seja mais tranquilo e que cicatrize mais rápido também. Você cuida da sobrancelha também? Eu só removo as micropigmentações aí. Aham. Exato. Tudo com anestesia, né? É, nós aplicamos uma pomadinha aí que ajuda muito, muito mesmo. Bom, no teu consultório, o que você faz tanto? Você coloca a sua pírcie, você remove as tatuagens. Isso. Eu estava até brincando aqui, né? Vai querer gravar e vai querer escrever ali o nome do namorado, da namorada, né? No corpo, coisa assim. Agora, qual que é o mais difícil? É você fazer o trabalho ou remover o trabalho? Olha, remover dá mais trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. É bem mais dolorido. É um pouquinho mais dolorido. E assim, a tatuagem, por exemplo, ou a micropigmentação, nós fazemos, né? O público faz, digamos, por luxo, né? Seria uma coisa opcional a se fazer. Já uma remoção, não. Uma remoção é uma necessidade. Às vezes, é um trabalho que ficou um pouco mal feito. Às vezes, por exemplo, era pra escrever um nome e acaba o profissional, às vezes, acaba errando uma letra. Ou faz uma micropigmentação que fica muito grotesca. Então, o fazer... Que acontece muito. Muito. O fazer é luxo. A remoção é uma necessidade. Falou tudo. Infelizmente. Lembra da cantora Kelly Key? Lembro. Como ela sofreu pra tirar... Lembro. Ela tinha o nome tatuado na perna, né? É. Daí, ela se casou e... E principalmente, por assim, ser um trabalho que demanda tempo. Então, às vezes, pra gente concluir, né? Uma remoção, eu costumo tratar realmente como um tratamento. Ele vai clareando gradativamente, só que a gente só consegue realmente finalizar o tratamento após todas as sessões. Então, por exemplo, começamos, temos que aguardar de 30 a 45 dias, né? Pra própria pele ir regenerando, pra gente poder fazer uma outra sessão. Então, às vezes, por exemplo, pra fazer um nome, é 10 minutinhos pra tatuar. Mas pra remover, às vezes, pode demorar até um ano, por conta do intervalo de uma sessão pra outra. Sim, porque você machuca bastante a pele. A pele fica sensível. Fica sensível. E ele vai clareando gradativamente. Então, assim, ele é... Principalmente as tatuagens em micropigmentação em preto, cinza, elas são as que a gente consegue remover basicamente 100%. Só que demanda esse espaçamento de tempo pra cicatrização da pele. Então, leva mesmo um tempinho. Sim. E muitas pessoas, às vezes, nem esperam tirar totalmente. Já faz uma outra em cima pra... Disfarçar. Disfarçar. Essa que é a palavra certa. É bem... É um disfarce. Isso. E se o foco, às vezes, for clarear pra fazer uma cobertura com uma outra pigmentação, aí o procedimento é mais rápido. A gente não precisa, digamos, concluir o tratamento de remoção. A gente não precisa tirar 100%. Conforme mais claro ela estiver, é mais fácil pro profissional que vai fazer a cobertura executar o serviço dele, né? Então, aí, automaticamente, é menos sessões do que pra uma remoção completa. Vamos lá, gente. Eu tô fazendo um monte de perguntas. Aqui tem um monte. Já fiz as outras que não estavam aqui, mas, enfim. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Quais os procedimentos que realiza, tá no consultório? Você já falou. Onde buscou as inovações e quais as tecnologias que você dispõe em seu espaço? Isso, Tamires. Nossa, assim, fiquei muito feliz sobre essa inovação, realmente, porque é uma tecnologia que se usa muito em grandes polos, como São Paulo, Rio de Janeiro. Os grandes centros. Isso, os grandes centros, que é essa tecnologia laser, né? Que daí nós introduzimos um tipo de laser específico, antes de todos os procedimentos, que ele proporciona uma analgesia temporária localizada, tornando, assim, o ato do procedimento mais tranquilo, menos dolorido do que seria sem a ferramenta do laser. E daí, né, fazemos o próprio procedimento, depois aplicamos esse laser cicatrizante, que também já minimiza a dor do procedimento. Verdade. Quem pode fazer e quem não pode fazer? Isso, uma ótima pergunta. Basicamente, quase todo mundo pode fazer, exceto gestantes, lactantes, quem faz tratamento para câncer ou tem alguma doença autoimune também, e quem faz a utilização de marca passo. Aí existe essa restrição que nós não podemos administrar a tecnologia a laser. E também as crianças, né, que você, como você falou antes, é bom esperar um pouquinho para ver a vontade da criança, às vezes até a menininha colocar o brinco, né? Exatamente. Tem casos, assim, por exemplo, ai, meu bebê acabou de nascer, você fura o brinquinho, porque, assim, só lembrando que a farmácia não pode, farmácia é crime, né? Aquela pistola, ela não é esterilizada, e nem perfurar no hospital. Eu, quando uma mãe me procura, eu recomendo isso, né, aguardar que a criança cresça, que ela tenha a própria vontade, e aí ela traz para a gente fazer. Mas tem muitos casos que, não, não, eu quero fazer agora já, vamos fazer. Aí, né, eu peço que aguarde pelo menos de 30 a 45 dias para a formação mais completa do lóbulo, aí executamos o procedimento também, mas no tempo do bebê, super tranquilo, às vezes leva até uma hora, por exemplo, passamos uma pomadinha, fazemos o primeiro, aí espera a criança ficar no tempo dela, amamentar, a hora que ela está mais tranquila, a gente executa do outro lado, mas também é super tranquilo, eles nem choram. Aí, ó. Agora, quando se coloca, vamos falar, assim, do piercing, por exemplo, quando se coloca, tem uns cuidados, com certeza, para não contaminação, porque ali está um ferimento. Exatamente. Então, quanto tempo leva para, vamos imaginar, assim, um piercing no nariz, como você tem, quanto tempo leva para cicatrizar? Isso, o processo completo é de 2 até 8 meses, variando de cada organismo. É bastante tempo. Então, assim, muita gente fala, e tem esse hábito, ai, mas, ó, meu piercing está aqui, não está doendo, não faz, não está, tudo beleza, tem 10 dias, já cicatrizou. Não, gente, é um corpo estranho. O nosso organismo ainda nem entendeu de que é uma perfuração e é para ficar ali. Então, ele vai tentar fazer de tudo para expulsar, né, porque é um corpo estranho. Por isso que tem que seguir bem a risca os cuidados, gente. Inclusive, aparece muito serviço para mim de outros profissionais em casos, assim, mais avançados. Correção, consertos. É, mais avançados, de inflamações, de granulomas, abscesso, que é aquela bolinha que geralmente sai do lado da perfuração. E com essa tecnologia laser também, a gente consegue resolver 100% desses problemas. Orientamos justamente esses cuidados para que não chegue nessa situação. Mas, se caso, infelizmente, chegue, a gente tem a tecnologia aí para resolver o seu problema. É, tem... Todo cuidado é pouco, eu sempre falo. Quer fazer algo diferente, então tem todos os seus cuidados. Exatamente. E é bom segui-los, né? Porque tem vontade de colocar, colocou, mas também você tem que ter a responsabilidade dos cuidados, né? É, porque assim, às vezes aparece principalmente casos de outros profissionais, mas a maioria dos casos, a culpa não é do profissional que desempenhou o serviço. E sim, o cliente que às vezes não cuida da forma que foi orientado. Ai, mas Felipe, eu fiz tudo certinho e não sei o quê. Não, não fez. A gente sabe quando não é feito, porque senão ele não estaria da forma que está, por exemplo. Então, assim, gente, não é só um furinho, não é só pegar lá, às vezes, a pistolinha ou uma agulha em casa e furar. Existe muita coisa por trás, né? Existe toda uma biossegurança e o risco que a gente corre, né? As pessoas correm, às vezes, fazendo isso caseiramente ou com um amigo ali na esquina que não vai cobrar nada. Gente, a sua saúde não se contente com menos do que o melhor, né? Não, e outra situação que eu já vi, as pessoas colocaram o seu pírseo em casa. Exatamente. Com o próprio pírseo e furar. Furar e, assim, ou às vezes até comprar algum material hospitalar, mas sem conhecimento nenhum, igual a casos, às vezes, né? Que é noticiado de morte porque colocou um pírseo no umbigo recentemente. Não obrigatoriamente tenha sido o pírseo que levou à morte, mas toda a biossegurança que faltou em volta porque é um corpo estranho. Então, ele está aberto a receber todo tipo de bactéria e contaminação cruzada que, quando ocorre, vai para a corrente sanguínea e se aloja em alguma parte, às vezes no coração, às vezes no cérebro, é onde desenvolve, às vezes chega até um óbito. Assim, não diretamente o pírseo que causou, mas o procedimento que se envolveu esse pírseo. As bactérias são perigosas. Nossa, demais! Bastante, tem que tomar cuidado. Qual que é o menos dolorido? Direto na carne ou na cartilagem? Olha, a parte cartilagenosa do nosso organismo costuma ser um pouquinho mais dolorida e demorar um pouquinho mais para cicatrizar também. Mas, justamente por isso que eu busquei essa tecnologia fora e estou sendo pioneiro aqui no Estado nessa questão que diminui completamente a sensibilidade na hora de realizar o procedimento. Então, é bem tranquilo. Se comparado, há 10 anos atrás, nossa... E tudo na pomadinha. Anestesia é pomada. Nada na agulha. Isso, exatamente. Exceto em alguns procedimentos como lobuloplastia, às vezes acontece de rasgar a orelha ou abrir um pouquinho mais o furo que daí também desempenhamos lá no consultório, né? A lobuloplastia cirúrgica e a não cirúrgica. A não cirúrgica é quando ainda tem um pouquinho de pele ali embaixo do lóbulo, né? Nós entramos com um laser ali que ele vai estimular os nossos fibroblastos. Perdão. Que daí emenda. Isso. De novo. Fica normal. Exatamente. Assim, como esse procedimento nós introduzimos, né? Forçamos um pouquinho ao nosso sistema inflamatório aí ele automaticamente ele já vai fechando. E existe o procedimento cirúrgico que é quando ele rompe completamente o lóbulo, né? Que ele fica assim. Aí onde nós administramos a anestesia e realizamos o procedimento no consultório mesmo. Tiramos um pedacinho e suturamos ali mas depois já está liberado pode até voltar ao serviço. Que é um procedimento rápido anestesiado e feito em consultório mesmo. É feito dado... É dado uns pontinhos ali, tá? Isso. É dado uns pontinhos ali. Ai, que coragem. Lá casos, né? Por exemplo, às vezes faz em casa daí acaba fazendo muito pra baixo aí rasga. Eu tive um caso, inclusive de uma paciente ela me mandou uma foto de uma orelha aí Felipe rasgou um filho né, o amamentando um filho puxou e rasgou. Aí eu falei ah, sim, é dos dois lados aí o outro lado é a mesma situação só que o outro filho que puxou e rasgou. Aí ela está com as duas orelhas assim que inclusive nós vamos resolver aí pelos próximos dias. Mas com a mulher, né? Que ela é toda vaidosa e gosta de usar um brinco, né? Exatamente. Qual a maior dúvida dúvida dos teus pacientes? Pessoas que frequentam lá? Felipe, vai doer? Eu também acho que eu... É... Dói? Felipe, vai doer? Essa sua tecnologia ela, assim, realmente funciona? Diminui mesmo a dor? Ajuda a cicatrizar? Sim, gente. Se não resolvesse, né? A gente não estaria utilizando porque já são equipamentos, né? Na verdade, que já é utilizado para outros fins tanto quanto terapêutico quanto estético só que para cada finalidade, né? Ele tem a sua forma de uso. Então, dentro da minha área, né? Na área de boriarte direcionado a isso ele também tem uma... Eles, né? No caso, tem uma funcionabilidade magnífica. Então, normalmente, é se vai doer o tempo de cicatrização se pode ser feito por exemplo Ah, eu fiz abdominoplastia posso perfurar o umbigo? Se passou de nove a dez meses e o seu médico já te liberou podemos fazer sim até disfarça cicatriz, por exemplo Mas, normalmente, é mais esse tipo de dúvida, assim Ah, sobre remoção de tatuagem Ah, vai doer também Vai sair tudo E também, tudo influencia dos cuidados de cada pessoa, né? Verdade Bom, praticamente, a gente já falou sobre em média, quanto tempo leva os procedimentos, né? Isso varia, né? Isso varia, exatamente Porque se eu quero fazer o nariz se eu quero fazer a orelha se eu quero colocar no umbigo Até mesmo, tem muitos que colocam no mamilo Aham, bastante Uma outra dúvida, aproveitando esse... Isso, tanto homens acho que quanto mulheres, não é? Aham, isso é bem é bem diferente, assim, as duas partes E uma, aproveitando esse gatilho sobre as perguntas me perguntam muito Felipe, é verdade que aumenta a sensibilidade no mamilo? Sim, é verdade, gente É sério? É muita gente colocando Aumenta a sensibilidade do mamilo Inclusive, tem no ponto genital também que ele também aumenta a sensibilidade Ah, é verdade Gente, isso é incrível Viu só, gente? Muitas coisas que a gente não sabia estamos aí sabendo e aprendendo, né? Com o Felipe Bom, aqui, a média de... Agora, dos procedimentos do tempo é como nós falamos isso varia Varia Porque as pessoas como nós falamos ela coloca no mamilo ela coloca no nariz ela coloca na orelha ela coloca no queixo ela coloca... Ah, também na sobrancelha Na sobrancelha Aqui no meio Mas, assim o que... O ato do procedimento em si é muito rápido Mas aí o cliente chega a gente bate um papinho eu preencho uma ficha porque eu preciso conhecer um pouco do histórico de saúde dele, né? Se tá com uma saúde em boas condições pra que daí tenha, né? Uma cicatrização dentro dos padrões Aí nós entramos com o laser, né? Daí, assim, é o que atualmente tá levando um pouquinho mais de tempo Mas eu, normalmente eu reservo aí uma hora pra cada cliente pra que nós possamos fazer e desempenhar o meu serviço da melhor forma tranquilamente todas as dúvidas e não fazer nada corrido, né? Porque, assim a gente gosta de conversar um pouquinho Então eu gosto de esclarecer todas as dúvidas Sim, e deixa a pessoa mais à vontade mais tranquila também Com certeza Exatamente Tanto que eu sempre friso também que é um atendimento personalizado porque ele reservou aquele horário vou estar integralmente ali disponível pra todas as dúvidas desempenhar o meu serviço e sanar aí todas as preocupações Verdade Quando a gente entrevista um músico a gente fala assim pergunta Qual que é a tua música carro-chefe? Qual que é teu carro-chefe do consultório? Meu carro-chefe lá no consultório são os piercings de luxo que além de trabalhar com o material mais biocompatível ao nosso organismo que é o titânio grau implante que é o mesmo material utilizado em próteses de perna braço pino então ele é universalmente mais biocompatível e tem mais opções em joias com pedrarias cores azul roxo amarelo laranja verde e não descasca não perde a cor e não vai causar nenhuma inflamação porque é o mais biocompatível então essas peças de luxo é o que mais saem graças a Deus Nossa que bacana agora é acessível a todos? Basicamente sim às vezes assim tem gente que às vezes escolhe eu tenho peças lá de 100 a como tenho peças que passa de 2 mil reais então assim varia do que a pessoa escolher mas nós facilitamos também toda a forma de pagamento dividimos no cartão um pouquinho de entrada vista a gente negocia dá pra todo mundo pra que você fique satisfeito e bonito então dá pra negociar dá sim quais as maiores curiosidades do teu segmento? Olha as maiores curiosidades assim vira e mexe me perguntam nossa Felipe o que acontece assim às vezes tem alguma divergência alguma coisa olha já tive casos completamente inusitados assim nossa Felipe eu tava saindo do banho passei pelo box e raspei meu piercing do peito e rasgou ai que dor em todo tempo que eu trabalho né já tem 15 anos que eu trabalho com isso assim nunca tinha ouvido um relato mas de um ano pra cá eu já ouvi três relatos disso é um caso inusitado né mas acontece rasga daí no caso é às vezes assim né na hora que vai passar não sei mas vai passar meio correndo ali meio de lado assim tá com um pouquinho de pressa aquele banho rápido aí esbarra ali assim como eu disse em 14 anos eu nunca tinha ouvido esse relato mais de um ano pra cá eu já ouvi três relatos dessa situação é outra situação por exemplo ah você faz piercings íntimos né feminino e tal como que é a procura gente a procura é muito alta tem muitas mulheres inclusive da alta sociedade que tem mas ninguém sabe porque é algo pra si próprio né mas eu tenho uma grande procura porque também usamos a pomadinha super tranquilo super discreto mas basicamente assim seria meio que essas situações assim ai Felipe dá pra pôr um piercing aqui não não dá é ai Felipe mas por que você não faz com esse tipo de joia olha não faço né não indico é pelo seu pós porque ele não vai escatrizar ah mas fulano é tem isso também é ah mas fulano coloca olha então eu te aconselho a procurar ele porque eu estou visando o seu pós poderia muito bem fazer o procedimento receber o seu dinheiro e tchau mas não eu me recuso sim a fazer alguns trabalhos mas não é porque eu não queira e sim visando o cliente a satisfação a recuperação pra que daqui dois três meses esse cliente retorne e atualize sua joia ou faça uma nova perfuração do que fazer pegar o dinheiro dele ele ter dor de cabeça o piercing não cicatrizar as vezes chegar ao ponto de tirar e também nunca retornar mais pra realizar procedimentos comigo né então gente se eu falo não é pelo bem de vocês não mas é verdade o que tem que ser dito tem né exatamente agora quem que coloca mais o piercing íntimo é as mulheres ou os homens também colocam as mulheres as mulheres mas tem homens que colocam tem tem homens também digamos que nessa parte relacionado a esse local digamos que seja 95% mulheres e 5% homem que é bem esporádico né porque assim existe toda aquela aquela questão masculina assim de ah não não vou mexer com essas coisas não não vou fazer isso não mas fica pedindo pra que a mulher faça pra que a mulher né a esposa ou a namorada é um fetiche é bem isso eu não vou fazer mas se você fizer eu vou gostar por exemplo né é totalmente um fetiche né então vai discutir o assunto é bem isso verdade em média quantas sessões a laser precisa para remover uma micropigmentação ou tatuagem que deu errado então isso é uma das grandes perguntas nós já conversamos a respeito mas a gente fala de novo claro é isso é uma grande dúvida mesmo que eu recebo assim frequentemente diariamente que realmente assim varia de caso pra caso mas em média entre 4 e 8 às vezes até 12 sessões e depende também se o pigmento é um pigmento profissional tanto da micro quanto da tatuagem em si se foi feito há muito tempo há quanto tempo se houve retoque se o objetivo é a remoção completa ou é o clareamento pra daí fazer uma cobertura né com algum outro o disfarce que nós falamos isso agora Felipe já que nós tocamos no assunto novamente muitas pessoas elas pedem pra tatuar o nome de uma pessoa e essa pessoa vem a falecer isso aconteceu já de você remover ou tem pessoas que não querem remover deixar o nome da pessoa isso assim na parte de remoção ainda não tive nenhum caso relacionado a esse exemplo em específico mas como eu trabalhei também por 10 anos em um estúdio de tatuagem aparecia um caso ou outro mas por exemplo tá com o nome ali ou no braço ou em outro local e houve o óbito aí às vezes acaba colocando a data de nascimento com a data de óbito embaixo né acrescentando algo a mais ou como já tá o nome saudades eterna por exemplo dando uma certa incrementada no que já tem mas pra remover assim é algo muito muito raro muito difícil mesmo porque principalmente se tatou porque já é especial sim com certeza e se no caso às vezes não está mais aqui entre nós eu acho que seria um motivo a menos ainda pra se retirar não ser que às vezes seja caso de ex-namorada ex-marido né aí não tem muito o que fazer mas pode aparecer sim é porque você gosta de namorado de namorada então veja assim que na hora da emoção tudo acontece não é verdade e o que aparecia na época que eu trabalhava com tatuagem também é essa questão de tatuar o nome ou as iniciais e daí não dá muito tempo vem pra cobrir aí né é complicado então daí o que que acontece o casal separou daí arruma uma outra pessoa daí o né o amor pergunta o que que são essas iniciais o que que é esse nome aí né o que que é esse nome de Felipe aí daí vai explicar né quem que é o Felipe então fica sempre então o namorado ou a namorada sempre vai ver aquele nome tatuado não fica legal não fica legal não fica ético e assim não fica ético e muitas vezes às vezes não acabam fazendo somente nomes e sim às vezes algum símbolo que simboliza o casal às vezes um faz uma chave o outro faz o trinquinho da porta ou vice-versa o coração é de praxe é o coração é de praxe ou realmente o coração as iniciais ou o nome mesmo é o que mais né mais aparece assim pra remoção mas tem esses casos de símbolo que entra na parte de simbologia ali mas que não deixa de estar relacionado à situação né verdade eu conheci uma pessoa que eu né o casal de irmãos e ele foi assassinado depois que ele foi assassinado ainda ela colocou ela tatuou nas costas o nome dele olha eu vejo assim que nessa situação de perder a pessoa eu acho que você faz de tudo pra não lembrar é né porque lembrar de um jeito ou do outro a qualquer momento você está lembrando mas ter algo que você vai ver o tempo todo eu acho que é eternizar exatamente é eternizar então tem tudo isso mas Felipe você gostaria de falar algo mais a respeito do assunto eu perguntei tanta coisa aqui pra ele bom aproveitando o espaço então eu gostaria de estar deixando aqui né o meu instagram pode fica à vontade muito obrigado que é Felipe Manson piercing aí Felipe tudo com i Manson que já vai aparecer o meu o meu perfil lá e o meu whatsapp que é o 449 99850612 que deve estar aparecendo aqui embaixo e entre em contato tá com uma tatuagem aí pra remover vamos remover tá com um granulomazinho uma inflamação vamos agendar uma consulta que eu resolvo e se você quer uma joia de luxo tanto em aço cirúrgico titânio grau implante ouro banhos banhos de ouro aqui você encontra tudo nossa você vai ficar impecável impecável como é que era um da clínica que você é pop clean pop clean isso porque assim eu sempre prezei esse ambiente mais clínico né aí lá atendi eu e uma dentista que é a doutora Beatriz e é super clínico a tanto que é o nome né pop clean verdade vamos deixar o endereço isso ele fica localizado ali na rua na perdão na avenida rondônia 3178 bem facinho de achar exatamente pessoal já que você gosta né de piercing ou está aí com uma tatuagem tem que remover né porque aquilo está te incomodando está te tirando o sono tirando a tua paz então você agora tem o local certo pra você fazer essa remoção isso mesmo e só lembrando Tamires o equipamento que nós temos lá é o equipamento com a tecnologia NDAG que é o equipamento de mais alta tecnologia do mercado hoje em dia que tem os melhores resultados então assim existe algum outro às vezes que possa fazer né alguma remoção caseiramente ali digamos mas o melhor equipamento é o que nós temos em consultório que vai resolver o seu problema o que tem de mais top aí na área o Felipe tem então é só procurar muito obrigada que Jesus te abençoe amém meu anjo eu que agradeço pelo espaço e que Deus continue te abençoando grandemente amém Jesus a todos nós amém eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha eu vou para o comercial eu vou para o comercial eu vou para o comercial Obrigado.